Música Na primeira parte, nós vimos a Deus enquanto Pai. E agora, a este Deus que é Pai, nós também no credo o louvamos enquanto sendo Deus Todo-Poderoso. Deus, com a palavra, criou do nada o universo. Criou todos os seres que povoam a terra, que povoam todo o universo. E mais, criou o homem com uma alma. Criou o homem capaz de conhecer ao seu Criador, de louvar, de amar a este seu Criador que é Pai Todo-Poderoso. Ora, ao longo da história, podemos ver que muitas pessoas quiseram também participar do poder de Deus, mas não conseguiram. Porque somente a Deus, somente Deus é Todo-Poderoso. Um exemplo, o grande Michelangelo. Michelangelo, com toda a sua genialidade, com toda a sua maestria em pintar e esculpir, certo dia ele esculpiu uma peça de mármore que, aos olhos humanos, está perfeita. E então, com mistão, nós nem sequer te reconhecemos de uma pessoa alegre, autossuficiente e hipercomunicativa. A pessoa, aparentas agora, ser o desânimo em pessoa. E como vai a tua última obra de arte, o Moisés? Não quero saber mais de esculturas. Por quê? O que aconteceu para que ficasses dessa maneira? O Giovanni acabava de me convidar para irmos te visitar, a fim de parabenizar-te pelo término de tal espetáculo de escultura. Chega! Não falem mais do meu Moisés. Pois, quando estava prestes a concluir a minha escultura, vi que não prestava para mais nada. Não é possível que irás nos deixar sem, ao menos, nos contar por que estás assim. Tu, que és o nosso caro amigo, certamente não esconderá nada de nós. Já que não tem jeito, me acompanhe até o meu ateliê. O que é o nosso caro amigo, já fazem três dias que terminei de esculpir o Moisés. Longas horas a fio, nem sequer sabia mais o que era fazer outra coisa. Somente queria saber de esculpir. Cada vez que contemplava a minha obra de arte, me sentia forte, me sentia forte, poderoso, eficaz. olhava detidamente cada parte da peça de mármore para que nenhuma imprecisão estragasse a minha escultura. e cada fio de cabelo do meu Moisés estava esculpido perfeitamente e cada vez mais constatava estar ficando perfeita. a ele faltava somente uma coisa. planta, planta, planta! planta, 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 planta. dorta! Por que não parla? Michelangelo tentou fazer com que aquele Moisés, esculpido em mármore, começasse a falar. Ele viu que não conseguiu fazer isso porque ele não participava do poder de Deus. Ele não era todo poderoso assim como Deus o é. Por que? Porque Deus infundiu com o sopro dos seus lábios, infundiu a vida num boneco de barro. E nada mais nada menos, esse boneco que foi criado das mãos de Deus, esse boneco deu origem a todo o gênero humano. Como vimos, Michelangelo foi capaz de esculpir o grande Moisés. Mas ele tomou, se serviu de matéria já existente. Ele pegou um bloco de mármore e ali escupiu. E entretanto, não conseguiu dar vida ao seu Moisés. Ora, Deus não. Deus é todo poderoso. Ele tirou, nos criou do nada. Ele com uma palavra, além de nos criar, infundiu a vida. E portanto, Deus sim é que é todo poderoso. Nós vemos a manifestação desse poder de Deus em diversos fatos ao longo da história. Pelo poder de Deus, todo um povo, o povo israelita, saiu do Egito e passou a pé enxudo o Mar Vermelho. Pelo poder de Deus, as muralhas da cidade de Jericó se tornaram farinha. As muralhas se desfizeram por esta manifestação do poder de Deus. Ora, seria só isso? Não. Ao longo da história, podemos também contemplar o poder de Deus nos diversos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos contemplar não somente nisto, mas também na nossa vida diária. Ao longo da nossa vida, em diversos modos, em diversos momentos, o poder de Deus se manifesta. Naquelas piores situações, nas situações mais difíceis para nós, ali está o poder de Deus nos ajudando. Ali está o poder de Deus nos auxiliando. Ali está o poder de Deus nos protegendo de tudo aquilo que nos possa afastar dele. Ali está o poder de Deus nos fortificando para as diversas batalhas, para os diversos problemas que nós tenhamos que enfrentar. E por causa disso, por causa deste poder de Deus que se manifesta de diversos e diversos modos na história, ao longo da história da humanidade e na nossa vida cotidiana, Por causa disso é que nós dizemos que Deus é todo poderoso.